E aí players, trazendo hoje Starlet on Wheels Deixa aquele like e se inscreve aí Para conhecermos games novos todos os dias E deixa nos comentários algum jogo que vocês gostariam de ver por aqui Olha o Drift Voou Tem Joguinho de kart, sempre gostei desse tipo de jogo né Porque esse aqui é a primeira vez que estou jogando Beleza Starlet on Wheels é o nome do jogo Carregando Agora é uma corrida de verdade Será que é online esse aqui? O nome dos caras aí tá meio... sei lá Sai maluco Caramba, olha essa pista velho Estamos lá em cima agora Uou Quando pega a estrela a gente ganha um turbozinho né E voou Chegamos no lugar roxo que é o fim da corrida Olha o pódium Tem tipo uma foca na frente do carro Tem tipo uma foca na frente do carro Traje de aventura Traje de aventura Chegamos aqui na... Na fase 2 né... Vamos correr então... É Steven É videoιú de aventura time time Tá... Melhoramos ai a velocidade e tudo mais aí do carro, e vamos correr Picos paralelos, estágio 2 Os caras tem 104 Vamos chamar de cilindrados Nós temos 110 Ready, set, go Passamos aqui, opa, não consegui pegar isso, nossa Essa descida ali me deu uma sensação estranha Tem uns porcos aí no meio da rua Que eu acho que o objetivo é desviar, né O cara ali encostou, hein Ou passou muito perto Esse jogo aqui é bem feito, velho Tá, primeira volta já foi Derrapa aí Vamos virar aqui agora E vamos subir aqui Fim da corrida Beleza Três estrelas Toque para continuar Ok Vemos gemas Parece mais mel Então é isso aí, players Esse foi Star Lithium Wheels Valeu, falou e até mais